Você tem medo do Slenderman? Carol, isso é só uma lenda criada pela internet. Depois do vídeo de hoje, se você não tem medo do Slenderman, você vai passar a ter. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Carol Capeu, a sua assustadora de criança favorita. Não para de passar, gente, ali fora. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o Slenderman. Ai, vocês sempre me pedem, gente, pra falar do Slender, que eu já sou íntima, né? Vocês sempre me pedem pra falar dele aqui no canal. E o dia chegou! O Slenderman é uma lenda moderna que apareceu pela primeira vez em 2009. Enquanto alguns acreditam que ele é somente uma criatura fictícia, por outro lado, ele está arruinando a vida de centenas de jovens e adolescentes pelo mundo. Para entender o que está acontecendo com a lenda do Slenderman, primeiro a gente precisa entender como que tudo isso começou. Tudo isso começou em 2009, quando Eric Knudsen decidiu fazer, assim, um concurso online de desenhos assustadores. E daí ele abriu esse contest, né? Que é tipo um concurso online, num site chamado Something Awful. Que traduzindo significa algo horrível. A ideia era que pessoas criassem fotos assustadoramente terríveis. E isso foi feito. Algumas pessoas começaram a pegar fotos de crianças brincando em playgrounds, parquinhos, no meio da floresta. E começaram a adicionar a figura do Slenderman na foto. Era uma figura de um cara, de um homem, um homem muito grande, medindo 3 metros, com a cara toda branca. Daí, essa pessoa que fez essa proeza de adicionar o Slenderman na foto, foi a pessoa ganhadora do concurso e, então, estava aí criado o Slenderman. Porém, Eric Knudsen, o criador do Slenderman, ele criou só a figura do Slenderman. Ele não criou uma história para o personagem. Então, várias pessoas com acesso a essas imagens do Slenderman, começaram a criar teorias, começaram a criar histórias para o Slenderman. É por isso que não existe uma história 100% confirmada sobre o Slenderman. Existem histórias que as pessoas inventaram. De lá pra cá, então, o Slenderman tem inspirado obras de arte, quadrinhos, séries de televisão e, mais recentemente, um filme. Só que esse cara aí que inventou o Slenderman, o tal de Eric Knudsen, ele é um cara normal, ele nunca teve a intenção de criar tudo isso que está acontecendo e, muito pelo contrário, ele nem quer saber dessa história. Quando começou a acontecer as coisas que eu vou contar pra vocês que aconteceu, ele falou, meu, não tinha nada a ver com isso. Eu só fiz a divulgação da foto. Nem fui eu que criei. Porque o nome da pessoa que fez a foto mesmo nem é o Eric, é um tal de Vitor. Nada a ver. O rosto do Slenderman foi inspirado pela série do Stephen King, The Mist, traduzindo pro português, O Nevoeiro. Que também já virou filme, é um filme meio antiguinho aí do Stephen King. Cada site que você entra na internet falando sobre o Slenderman, tem uma história sobre ele. Nunca ninguém pegou e falou, não, essa aqui é a lenda urbana oficial do Slenderman. Não tem isso, tá? Ele não é oficial, ele não tem o flagzinho no Instagram. E dizem, gente, que é possível invocar o Slenderman se você desenvolver determinados poderes paranormais. Não acredita em mim? Eu vou mostrar pra vocês que dá assim. Eu vou te provar, assim que eu explicar pra vocês, o que foi o Philip Experiment. Em 1970, nos Estados Unidos, um grupo de médiuns criou um fantasma. O nome do fantasma era Philip, por isso o nome do experimento, The Philip Experiment. Esse fantasma, embora tenha sido criado por pessoas, ele tinha a habilidade de pensar por conta própria, ou seja, ele tinha livre arbítrio. Acreditem ou não, o fantasma Philip, inventado, ficou tão forte, mas tão forte, que ele tinha a habilidade de mover cadeiras e objetos quando era invocado. Inclusive, os próprios criadores dele tentaram se livrar dele e não conseguiram. Ai, parece que a criatura comeu o criador. Eles tentaram, gente, e não deu certo. E eles tiveram que simplesmente parar de tentar invocar o Philip, porque o Philip estava causando o maior estrago na vida dessas pessoas. Essa prática de criar alguma coisa e materializar aquilo pra vida real também é utilizada pelos monges budistas, numa técnica que chama topos. Só que pra eu explicar o que é o topos, eu ficaria aqui tipo 40 minutos. E só entendam que é tipo assim, a pessoa cria algo que não existe, e aí aquilo que foi criado passa a existir de verdade. Isso existe também no budismo. Ou seja, se todas as pessoas do mundo começarem a tratar a figura do Slenderman como uma criatura que realmente existe, baseado no Philip Experiment e no topos do budismo, o Slenderman existe de verdade, certo? Se você não acha que isso seja possível, eu vou lhe contar uma historinha que aconteceu em 2014 que vai fazer com que você perca se tá sentado. Porque se não tiver o cu vai cair, então já senta e segura o cu porque vai doer. Em 2014, duas meninas, uma chamada Anissa Weiner e outra chamada Morgan Gaynor, elas foram sugestionadas pelo Slenderman e elas acreditavam que ele era uma figura que existia de verdade. Elas foram, inclusive, mandadas para locais específicos porque o Slenderman mandou. Tipo, são duas crianças. O que elas estariam fazendo naquele lugar, naquela hora? Calma que eu já vou explicar. Elas tinham só 12 anos, eu sei, é pesado. As duas acreditavam que elas tinham que fazer coisas para agradar o Slenderman. E, inclusive, vocês não sabem o que elas fizeram. Elas foram dormir na casa de uma amiga delas. E aí, nesse dia que elas foram dormir, segundo o depoimento que elas deram para a polícia, elas levaram uma faca na bolsa. E o motivo pelo qual elas levaram uma faca na bolsa é porque o Slenderman mandou. E daí, elas foram até determinado local. Que local era esse? Era uma floresta que tinha perto da casa da menina, onde elas foram dormir. E essas três meninas, as duas que eu já contei para vocês que estavam sendo sugestionadas, e a outra menina, que eu já vou contar o que aconteceu com ela, elas eram muito amigas, desde pequenininha, desde os quatro anos. Pois é. Na hora que elas chegaram lá na floresta, lá no lugar escuro lá, elas, uma delas, né, pegou a faca, tudo bom. E saqueou a menina lá da casa que foram dormir, 19 vezes. A menina não morreu não, sobreviveu. Porém, na hora do depoimento para a polícia, as duas contaram a mesma história, separadas, salas separadas. Eu fiz isso porque eu tinha que agradar o Slenderman, senão ele ia machucar a minha família. Calma que tem mais. Esse não foi o único caso não. Aconteceu também com uma menina de 13 anos em Ohio. Segundo o depoimento da mãe da menina, ela chegou na cozinha e a menina estava com uma f*** na mão. Além dela estar com uma f*** na mão, ela estava transtornada. Ela disse à polícia, não era a minha filha. Parecia que a menina estava possuída. E a menina tentou escutar a própria mãe. Só que a mãe, obviamente mais forte que a menina, conseguiu segurar ela ali e nada aconteceu. Essa menina de 13 anos de Ohio, ela estava completamente obcecada pelo Slenderman. Tanto que no Minecraft, sabe aquele joguinho lá? Ela construiu o Slendermanzinho lá e toda uma historinha para ele. Bem normalzinho. Alguns anos mais tarde, uma outra menina de 14 anos tacou fogo na própria casa, segundo ela, mandada pelo próprio Slenderman. Com tudo isso que aconteceu, hoje em dia existe um documentário chamado Be Aware of the Slenderman, que inclusive é de onde eu estou tirando essas informações para fazer esse vídeo. Você não coloca as fontes. Até parece que vocês vão checar as fontes para ver se eu estou falando a verdade. Ai, olha, me poupe, né? Respeita minhas pregas do cu. E eu não sei, gente, o que é mais assustador. Se é um homem de 3 metros que fica te olhando do meio do mato, se olhando suas crianças, e que pode sugestionar a tua mente. Ou se é o fato da nossa mente, da mente humana, poder criar um personagem fictício e da vida. Eu não sei o que é pior. O que é pior? Comentem aqui embaixo, por favor. Você acredita que isso é 100% ficcional ou você acredita que nós, humanos, somos capazes de criar com a nossa mente e manifestar aquela criação, manifestar aquilo que estamos criando. Isso dá um livro, hein? Não do Slenderman. De outra coisa, outra coisa. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de assustar um pouco mais as crianças e mostrar para vocês esse vídeo que eu acho bizarro. Não sei se é montagem, não sei o que é, mas eu acho bizarro. Eu acho que é o vídeo mais esquisito do Slenderman que eu já vi na minha vida. Assistam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe. Deixa um like, se inscreve no canal se você for novo. E me segue lá no Instagram que é carolcapéoficial. Para quê? Para nada, só para aumentar meu ego mesmo. Para eu falar que eu tenho mais seguidores. Um beijo para vocês, então. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Goodbye.